E aí galera, sou jovem, estou de paraquedismo, aqui da Queda Livre, domingo de sol, e aí Gi, vamos lá, vamos fazer um saltão aí, pronto para se divertir, vamos fazer o treino, deita ali ó, por gentileza Senhor Gi, segura no equipamento, siga a perna para trás, olha para mim aqui Gi, quando eu falar que saiu, aí você joga a perna bem rápido, vamos lá, saiu, jogou, perfeito Gi, estamos caindo dentro aqui no braço, abre os braços Gi, corrija no rosto, bora para o céu, espera um minutinho de... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí Gi? Nossa, muito bom, muito bom, gente, tem que vir, Carla, amiga, você perdeu, vem, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Valeu Gi, você mandou bem demais, parabéns, recomenda? Muito, recomendo muito, nossa! Valeu Gi, mandou bem! Quebra livre! Valeu! Valeu galera! Obrigado! Valeu Gi, parabéns! Mandou bem!